INVESTIDOR BARAK HAKARAK HALO INVESTIMENTO IA CAPTEL DILI MAI BE RAI STADO LA IA ONA ATO GOVERNU OFERECÊ. FOINALAIS NE PRESIDENTE REPUBLICA ZUZERAMUZORTA DECLARA DURANTINE INVESTIDOR BARAK HAKARAK MA INVESTIE IA TIMORRESTE MAI BE LA IA GOVERNANTE IDA FOR RESPOSTA BA INVESTIDOR CIRANÉ. ALÉM DE NE, SEF ESTADO MOS PRECUPA HO LEI RAI NO LEI INVESTIMENTO NE BE LA IA SEGURANÇA NO GARANTI BA INVESTIMENTO TÜI REGRAS INTERNACIONAL O DIDADE A INVESTIMENTO MA IN TIMORRESTE. A TAMBA PRECUPAÇÃO NE, SECRETARO ESTADO TERRAS NO PROPRIEDADES JAIME CHAVEAR LÓPEZ ATETEN IA DUNE INVESTIMENTO BALUN NE BE RUSSO ATUALO INVESTIMENTO IA TIMORRESTE MAI BE INVESTIMENTO IA INVESTIMENTO IA CAPITAL DILLE NUNE DIFICULTA GOVERNU ATUBUCA FATINHO DE OFFERESCE BA INVESTIMENTO SIRA. O que é o investimento? 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 Santina de Jesus, Marito da Costa, Xemén.